Olá, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2018, estou aqui com a Bianca Mello da IBM, especialista em soluções cognitivas da IBM, grande prazer te receber aqui e obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, muito obrigada, oi pessoal. Bom, trouxe a IBM para cá, Bianca estava passando ali, eu puxei, não estava nem combinado, mas eu puxei e falei, você tem que vir falar comigo, porque a gente ouve falar de Watson, Watson, Watson há bastante tempo, eu lembro, sei lá, 4, 5 anos atrás, em evento internacional, primeira vez acho que eu ouvi o Watson, sei exatamente o tempo, mas foi mais ou menos isso, e aí falei, nossa, que solução interessante, será que isso aqui vai vir para o marketing? Eu ouvi o Watson como inteligência artificial, não no marketing, né? E aí tudo começou, inteligência artificial, você falar do marketing com os chatbots, então o chatbot pareceu que ficou sinônimo de inteligência artificial, mas vai muito além disso, né? Eu sei que vai muito além disso, se você puder contar um pouquinho para o pessoal, quais são as aplicações da inteligência artificial no marketing? Legal, não, tudo que você falou tem muito sentido, muitas pessoas automaticamente comparam a inteligência artificial com o chatbot, com atendimento ao cliente ou até atendimento dos próprios funcionários dentro de uma empresa, e pode ser muito mais do que isso. O que a gente trouxe aqui para o fórum é como você pode embarcar a inteligência artificial nas suas plataformas de marketing. A IBM identificou que a forma como a gente vendia o Watson antigamente, que ainda vendemos, né? Como API, como serviço, para o profissional de marketing não funciona muito bem, porque ele não tem skill de programação, ele não entende muito bem como funciona uma API, uma aplicação. Então, o que a IBM fez foi trazer essas capacidades cognitivas do Watson para dentro das soluções de marketing. Então, você pode ter hoje em dia uma plataforma de automação... Pode dar exemplos, pode contar, pode. Então, alguns exemplos. A gente pode ter uma plataforma de automação de marketing multicanal, que é muito comum hoje em dia, só que com capacidades cognitivas. Exemplo. Você pode utilizar a inteligência artificial para analisar o perfil dos seus clientes de compra, de navegação, e formar clusters, formar audiências que talvez você não tenha pensado que tem algo em comum, né? Para uma campanha. E a inteligência artificial identifica isso e te sugere criar uma audiência baseada em um perfil específico. Deixa eu entender um pouquinho melhor para aprofundar um pouco. Todos os dados de navegação, de compra, isso vira o Big Data, né? Vira dados, está lá, e a maior dificuldade antes da inteligência artificial era justamente organizar esses dados. É transformar os dados em conhecimento para se aplicar ao negócio, né? Então, a inteligência artificial faz isso sozinha, ela já te dá respostas ali. Exatamente. Um diferencial da inteligência artificial, que é diferente de um analytics, ou um cruzamento básico de dados, é justamente entender e tirar insights de dados não estruturados, que são dados não estruturados. Dados, por exemplo, de redes sociais, de imagens, de navegação, ou seja, dados que não vão estar num Excel que a gente consegue analisar e tirar insights daquilo. Então, são dados de linguagem natural, de conversação, que o Watson consegue capturar tudo isso e transformar em insight pronto para o marketing. Fantástico. dos dados do robô. Exatamente. Muito bom. Bom, vi campanha há pouco tempo aí do Bradesco, com a inteligência artificial. Sim, havia. E o BM tem alguma coisa a ver com isso? Sim, tem. É o Watson. Mais um exemplo de conversação, né? De como você, como o Bradesco está inovando o atendimento ao cliente pela inteligência artificial, pela conversação em linguagem natural. e a gente tem outros exemplos também, como o Virtus e o Tiguan, o manual cognitivo. Exatamente. O manual cognitivo deles também é o Watson. E esses são nossos casos mais conhecidos ultimamente, que são justamente de chatbot e conversação. Então, acho que é... Até por isso que as pessoas não assimilam muito a inteligência artificial à marketing. Eu converso com os carros, é isso mesmo? Exato. Bota um papo com ele e ele me responde o que eu quero ouvir. É, isso que é legal do Watson e de toda a inteligência artificial, você conseguir ensinar a sua indústria. Então, até, por exemplo, na medicina, você consegue importar dados para o Watson de um monte de documento de medicina que existe. E hoje ele consegue analisar aquilo e passar para o médico um resumo, né? Insights de como ele pode tratar um câncer ou alguma doença. Então, o Watson se especializa no que você quiser. Pode ser carro, pode ser banco, pode ser hospital, marketing. Fantástico. Bom, isso mostra o quanto o mercado está mudando. Não só de marketing, né? Mas o mercado, o digital está fazendo uma revolução no mercado como um todo. As profissões estão mudando. Pessoas que não estão dessa área, né? De outras áreas, são advogados e médicos. Às vezes me perguntam. Mas, Flávio, isso vai acabar com todos os empregos de todo mundo. Eu disse, não. As pessoas vão ter que mudar de profissão. Vai acabar com o emprego de médico? Não, jamais. O médico vai ter que fazer uma medicina diferente do que já faz hoje, né? Um advogado é a mesma coisa. A inteligência oficial vai virar um advogado, né? Dos clientes. Pode ser que sim, mas o advogado, ele tem que, de alguma forma, estar junto, né? Isso acontece muito. Muitas pessoas me perguntam isso, até do ponto de vista de marketing, né? Que hoje em dia, eu como profissional de marketing, também posso falar, a gente gasta muito tempo analisando os dados. Então, a gente pensa, ah, o Watson vai analisar tudo para mim e vou ficar sem emprego. Na verdade, não. Na verdade, você vai otimizar o seu tempo para sair... Para fazer coisas que realmente importam. Exato. Pensar em estratégia, em negócio, pensar no mercado e não gastar tempo com coisas manuais e operacionais. Maravilha. Bom, a gente deu dois cases aqui, de Volkswagen e Bradesco, de grandes empresas. É. E aí, pô, na nossa audiência, no nosso público, tem várias pequenas e médias empresas também. Isso é acessível? Assim, parece que é uma coisa... Pô, o Bradesco pode fazer, claro. Tem verba para isso, né? E pequena e média empresa, é acessível? Sim, eu vou até dar o exemplo da inteligência artificial no marketing, né? A gente tem algumas soluções na nuvem que são totalmente escaláveis. Então, dependendo das campanhas que você faz ou do seu tamanho, o preço também é variável. Então, ela é mais... O investimento é mais acessível. A gente tem startup que usam nossas soluções. Startup também? Startup. Que legal. E a gente também tem os bancos grandes, mas ela é totalmente escalável e é a proposta da IBM mesmo. Entrar no mercado, que a gente não é muito reconhecido, mas é super possível. Pô, que legal. Atenção, então. Quem quiser inteligência artificial é acessível para todo mundo. Mas é verdade, assim, porque parece, quando a gente fala de inteligência artificial, parece que é uma coisa só. É só para os gigantes, né? Enfim, tornar isso acessível significa que a IBM está ajudando a revolucionar o mercado como um todo e não só dos gigantes, né? Não só os grandes dominários e os pequenos, mas todo mundo tem esse acesso. Todo mundo. A gente tem até alguns serviços de Watson que são de graça, por exemplo. De graça? De graça. Pô, isso eu quero. Não sei quem faz, mas eu quero. Isso é de graça. Isso é de graça. Para você começar, né? Desenvolver, enfim, depois você ir crescendo. Então, a gente realmente... A gente tem programa de startup, a gente tem um monte de coisa para os pequenininhos também. Muito bom. Muito bom. O ano passado, eu lembro que a gente fez 2017 no Expo Fórum de Digitalks, aqui no Transamérica mesmo, né? Sim. A gente fez uma conversa de um palestrante, Fred Rocha, nosso grande amigo palestrante, conversando com o Watson, né? Conversando ao vivo. Exato. Então, foi uma palestra em conjunto do Watson com o Fred. E foi uma experiência super bacana, assim. E bem diferente. Por que mais de inovação, de tendência, assim, que você imagina, não sei, que esteja acontecendo já ou que você imagina que deva acontecer em pouco tempo? A gente pode até usar o exemplo do Mauro Segura, que fez... Ele também fez uma interação com o Watson ao vivo, o nosso CMO da IBM Brasil. No próximo do Meio Mensagem, ele fez uma... Foi conversando com o Watson como se ele estivesse conversando com um pão no supermercado. Fantástico. Então, ele perguntava para o pão qual que era a validade dele, do que ele era feito, se ele tinha glúten, se ele não tinha. Lógico que isso não faz parte do nosso dia a dia hoje, mas faz super sentido para o futuro. Até o carro com o manual cognitivo, né? Uma coisa que não existia. Mas a gente ter uma relação com os produtos e poder, de fato, conversar com eles e nos aprofundar mais nas características. Enfim, uma coisa super possível hoje em dia. Bom, Bianca, legal. que mundo diferente que a gente está vivendo, que eu acho que quem nasceu sem isso vai precisar passar o tempo para se adaptar, mas essa nova geração já não tem nada e com isso, né? Então, espero que a gente possa se adaptar rápido e a gente que está nesse mundo do marketing possa cada vez utilizar mais a inteligência artificial para otimizar o nosso trabalho, criar campanhas maiores. E vou deixar uma última pergunta aqui para você que foi tema, inclusive, de revista nossa no passado, revista do Digitalks relacionada à criatividade. Com tanta inteligência artificial, será que vai diminuir a criatividade no marketing, na publicidade? A inteligência artificial vai pegar esse gancho do ser humano aí? Porque, enfim, no mundo, tudo que a gente conhece de criatividade é do ser humano, né? As máquinas vão dominar esse mundo também? Ou o ser humano ainda domina? Bom, a gente nunca sabe o futuro, né? Mas, hoje em dia, habilidades do ser humano como a criatividade não é possível uma máquina ter. O que é legal até para o marketing é justamente o profissional focar o tempo dele em ser criativo, pensar coisas novas, estudar e trazer toda a parte operacional para uma inteligência artificial. Mas não é, de fato, possível o Watson ser criativo, hoje em dia. Por isso que a gente fala que é o profissional de marketing mais a tecnologia. Perfeito. Penso assim também. A tecnologia com a criatividade não vai substituir o outro, mas, sim, vamos somar para que tenha melhores campanhas e, assim, o brasileiro sempre foi super criativo na cidade, super premiado. Tem agora como potencializar ainda mais isso e não perder tudo isso. Exatamente. Bom, Bianca, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo aqui na TV Digitalks. Te convido para vir mais vezes aqui. Pode deixar. O tempo é curto, mas a gente tem outros vídeos que a gente possa fazer aqui e levar todo esse conteúdo para o nosso público. Convido para estar no evento com a gente também e espero estar mais vezes conversando com você que é uma conversa super gostosa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Essa foi a Bianca Mello, que é especialista de soluções cognitivas da IBM. Estamos aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2018. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.